É com satisfação que nesta manhã de hoje, na presidência do Senado, nós recebemos a visita do presidente eleito da Câmara de Deputados, o deputado Arthur Vila, para que possamos iniciar o nosso alinhamento entre as duas casas para os bons propósitos que nos motivaram nas nossas eleições e que o Brasil tanto espera. Inicialmente, tenho registrado que há a busca de um alinhamento comum dentro daquilo que foram as propostas, os compromissos feitos pelo deputado Arthur Vila na Câmara do Deputado e as propostas que fiz também para o Senado Federal. Entre elas estão, reiterando, a reforma tributária que tramita através de duas propostas, na Câmara e no Senado Federal, e buscaremos estipular um prazo para a apresentação de um relatório final da comissão que trata da reforma tributária. E, para tanto, já na noite de hoje, os que obendemos são os dois relatores responsáveis na Câmara e no Senado, o deputado federal Guinaldo Ribeiro e o senador Roberto Rocha. Em relação à reforma administrativa, há também uma prioridade do presidente Arthur Vila, sobre a qual ele falará, que também é da agilidade na apresentação da reforma administrativa na Câmara do Deputado, com o apoio também do Senado, inclusive com a participação dos senadores, como a senadora Cátia Abreu, do senador Antônio Anastasio, na discussão já antecipada da reforma administrativa. No âmbito do Senado, também, a proposta de emenda à Constituição nº 186 de 2019, sobre a relatoria do senador Márcio Vittar, que é chamada PEC emergencial, que cria os mecanismos de ajuste fiscal no Brasil. Também, trataremos com o senador Márcio de um prazo, quando antes, para a apresentação do seu relatório, para que possamos, então, discutir os parâmetros expostos no parecer do senador Márcio Vittar. Igualmente, a PEC dos Fundos Públicos e Interconstitucionais, de relatoria do senador Otto Alicardo e do Estado da Bahia, que alocará recursos muito significativos ao título para pagamento da dívida pública, que também é um candidato do Senado, e a PEC do Pacto Federativo, de nº 188 de 2019, também sobre a relatoria do senador Márcio Vittar, que busca descentralizar o orçamento prestigiando a autonomia dos Estados e dos municípios. Há outras tantas pautas que farem os alinhamentos do presidente Arthur Lira e com os demais líderes da Câmara dos Deputados, ouvindo, obviamente, o Colégio de Líderes do Senado Federal, que se reunirá logo após a indicação de todos os líderes partidários, isso acontecerá na terça-feira da próxima semana, para buscarmos as pautas comuns e de consenso. Então, há hoje o início de uma caminhada em conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para apresentar as soluções efetivas para os problemas do Brasil. Logo na sequência desse encontro meu e do presidente Arthur Lira, nós nos encaminharemos com um gesto importante também daquilo que preguei ao longo da minha caminhada e no meu discurso de pós-senado, que é o da pacificação das instituições e dos poderes no Brasil. Nos encaminharemos ao Palácio do Planalto para visita institucional ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. E faremos o mesmo, oportunamente, ao senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Ainda hoje também receberemos o próprio presidente e um representante do Executivo ao Congresso Nacional na sessão solente de abertura do ano legislativo, assim como receberão do presidente do Supremo Tribunal Federal e demais autoridades. Nesse instante, para finalizar a minha fala, gostaria de ler uma declaração conjunta que tem um foco muito específico, aquilo que é o mais importante para o militar no Brasil hoje, que é um enfrentamento inteligente, eficiente, ágil e seguro em relação à pandemia do coronavírus. Passo, então, à leitura dessa declaração conjunta. Compromisso do Congresso Nacional com o povo brasileiro para o enfrentamento da pandemia e a criação de possibilidades de maior oferta de vacinas é reformada da normalidade da vida do país. Nós, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, firmamos e pactuamos este compromisso com a nação brasileira de engajar as duas instituições que representamos, de maneira ativa e de modo prioritário, no esforço conjunto para o enfrentamento e a superação da pandemia do Covid-19. Em primeiro lugar, nós manifestamos a nossa solidariedade com as dezenas de milhares de vítimas da pandemia e de seus familiares, entendendo que o Congresso Nacional, movido por esse sentimento e neste momento, deve ser sinônimo de solução e não de problemas para o povo brasileiro e para que o povo brasileiro possa ultrapassar este drama tão difícil, doloroso, da forma mais rápida e com os menores danos. E é para isso que o Estado brasileiro e todos os seus poderes devem agir de maneira coletiva e integrada para criar as condições de enfrentamento dessa que é a maior crise sanitária, econômica e social deste século. O presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados se comprometem aqui e hoje com os seguintes pontos. Liderar, junto com as instâncias, com os colégios de líderes, com as bancadas, levando em conta as proporcionalidades, os canais e os ritos, formas legais para tornar mais ágil o acesso às vacinas para os brasileiros, sempre garantindo um rigor científico, a qualidade dos produtos e a segurança para os nossos cidadãos. Construir os processos legais para tornar mais ágil esse processo de licenciamento de vacinas. As duas casas conversarão com os especialistas para avaliar o modo de tornar o Brasil mais ágil a ter acesso a maior quantidade de vacinas, boas vacinas, que já tenham sido atestadas internacionalmente e tornadas disponíveis para todos os brasileiros. Assegurar, de forma prioritária, que todos os recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis para o Poder Executivo e que não faltem meios para que toda a população possa ser vacinada no prazo mais rápido possível. E que a peça orçamentária a ser votada garanta que cada brasileiro terá a certeza de que o dinheiro do seu imposto estará disponível para a sua vacina. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, hoje, juntos, manifestam que trabalharão de forma conjunta, harmônica e colaborativa em todos os temas que possam facilitar e ajudar os brasileiros na superação do drama da pandemia, incluindo, sobretudo, a análise das possibilidades fiscais para, respeitando o teto de gastos, avaliar a alternativa de oferecer a segurança financeira através de auxílio emergencial para aqueles brasileiros e brasileiras que estejam enfrentando a miséria em razão da falta de oportunidade causada pela paralisia econômica provocada pela pandemia. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados se comprometem com o país, com a sociedade civil, com os sindicatos, com a força dos trabalhadores, com o mercado, com as forças produtivas a discutir pautas de reativação da atividade econômica e estarão abertos para o diálogo com o Poder Executivo, com a equipe econômica e com todos aqueles que queiram contribuir para que o Brasil retome, o mais rapidamente possível, um padrão mínimo da sua produção e geração de riquezas. Assinam este documento. O Presidente do Senado Federal, o Senador Rodrigo Pacheco, e o Presidente da Câmara dos Deputados, o Deputado Arthur Lira, Brasília, 2 de fevereiro de 2021. R��sized democracia e o senadorговá na Escola de Câmara dos Deputados, e o ac Voldemort desenvolva o transporteATTH 下來 da Câmara dos Deputados saíram em estratégia that Tur em we em ao a